Fala pessoal, bom dia! Começando mais um vídeo aí pra vocês diretamente de caviar huê E eu acordei pra começar a ajeitar o carro, mas ele tá dormindo ainda Porque eu queria voar o drone aí, né? Fazer umas imagens mais cedo E eu vou mostrar pra vocês como foi frio essa noite A gente coloca os blackouts aqui pra dormir e aí ele condensa, né? E eu vou mostrar pra vocês Tava tão frio essa noite que congelou por dentro, olha isso Do frio que tava, até hoje nunca tinha acontecido isso E virou gelo de tão frio que foi essa noite Não parecia que ia ser tão frio, mas foi sinistro E aí 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 Oi gente Oi gente, bom dia Agora sim, com o carro arrumado a gente vai seguir E vamos pra um destino aí, um ponto turístico aqui em Caviarruê Que tá se tornando bem conhecido, né? Que famoso Que é o Salto del Agro Que é uma cascata Acho que só chegando lá pra explicar Porque Pelas fotos, né? A gente vê uma queda No meio de um paredão, assim, de pedras vulcânicas de várias cores E dizem que é incrível Então a gente vai lá pra conferir Vamos nessa E agora já são nove horas E a gente decidiu que vai fazer o nosso café lá Porque Acho que é mais bonito É E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nunca quebro eles direto na frigideira E normalmente eu coloco um pouquinho de manteiga Ou dou montada com aquele spray que a gente tem Só que hoje como eu vou fazer ele com salame E o salame já tem gordura, eu não vou usar nada Ó, tipo se for fazer com bacon, a mesma coisa Não precisa colocar gordura Aí eu vou agora virar os ovos aqui E deixar um pouquinho Colocar um pouquinho de sal O sal também tira aquele gosto de ovo forte E daí deixa Se quiser ele mais cremoso, né Que é dessa forma que me pediram pra mostrar aqui Se não, porque eu sei que tem gente que quebra direto E já começa a mexer Dá também, só que daí ele vai ficar aquele ovo quebradinho Todo em pedacinhos Daí quando deu Já assim ó, tá soltando Sempre vai mexendo pro meio Nunca assim Pra não quebrar o ovo e ele ficar mais cremoso E é isso Lembrando que isso aqui são Dez anos servindo Ovos mexidos todo dia No café da manhã do hotel, né Não, 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 não Não, 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 não E aí, o que que achou do lugar que a gente escolheu pro café da manhã? Nossa Jamais imaginei que tivesse um lugar assim no meio da Surreal, né Da Argentina na divisa que eu conchi Surreal Mais quem tá no meio da manhã contando Tchau 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 E a gente tá voltando ali pra cidade agora, mas a título de curiosidade, se alguém vier pra cá, é permitido dormir aqui no estacionamento aqui da Cascata, só não pega sinal de telefone, né? É, mas é permitido dormir aí. Vai passar o dia com essa vista linda. E a gente vai voltar pra lá agora e provavelmente seguir já a viagem de volta pra Zapala, que é de onde a gente veio aí nos últimos vídeos, né? Que é onde tem o camping municipal também, a gente fica lá que é de graça e aproveita pra organizar um pouco a vida, tem que levar roupa na lavanderia, tem que dar uma arrumada no carro, fazer algumas coisas. E aí lá é uma boa base de apoio, porque tem banho lá na cidade também. E depois seguimos, né? Depois a gente vai ver como é que a gente vai subir, mas a gente vai subindo. É, a gente tá em dúvida do trajeto ainda. E aí E aí E aí E aí A gente deu uma parada aqui pra Culey fazer xixi. Olha só quem é que tá passeando aqui no meio da estrada. É um perigo aqui. Tem que andar devagar, porque senão... E que nem a Mari falou aí, hoje a gente vai seguir até Zapala pra organizar a nossa vida. E aí decidir também qual o caminho que a gente vai fazer aí pra subir. E depois essa parada aí é mais estrada e estrada. E aí 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 Mudança de planos por aqui A gente tava quase chegando em Zapala Lá no camping municipal Que a gente já ficou algumas outras vezes Aí tem nos outros vídeos Só que daí a gente tava aqui pensando na rota Pra seguir depois pro norte da Argentina Tem um trecho de 100km de Rípio Entre Xosmalau Que é um pouquinho mais aqui acima E Malarg Que tá terrível Todas as pessoas que a gente conversou aí nos últimos dias Passaram por situações bem complicadas nesse trecho Inclusive a gente conheceu um pessoal lá em Zapala mesmo Aqui em Zapala no camping Que tá há 40 dias com a van parada ali Depois de ter passado por essa estrada A gente conheceu um casal de 4x4 Que também quebrou Quebrou a caixa Eles quebraram a caixa lá E assim, então todo mundo que a gente tá falando Tá dizendo que não tá legal E a gente não tá nem um pouco afim de arriscar passar por lá Só que por outro lado a gente quer muito conhecer Xosmalau Porque é lá que fica a metade da ruta 40 Que é a ruta que a gente tá subindo aí E vai subir até lá o extremo norte da Argentina E aí o que a gente pensou? Vamos pra Xosmalau agora Já que a gente tava chegando aqui de volta na 40 E ia ter que entrar à direita pra ir pra Zapala A gente vai entrar à esquerda Vai até Xosmalau Tem camping municipal, aparece lá também Então a gente pode chegar lá tranquilo Hoje deve dar aí uns 150km Conhecer o que a gente quer conhecer Dormir E voltar pra Zapala amanhã Que aí é que diz a Pala Que existe o desvio Pra quem não quer passar por esses 100km aí de ripio Que tá bem complicado Claro, a gente vai fazer mais quilometragem Vai gastar mais gasolina Mas não vai arriscar Ter um problema maior aí no carro E concordamos os dois com isso Com essa decisão Então a gente vai fazer isso E aproveita que a gente parou aqui no IPF Pra abastecer Antes de seguir pra Xosmalau Já tá com muita fome Peguei um sanduíche Só que a gente vai dividir Uma coca E vamos seguir estrada Hoje de manhã a gente acordou em Caviarruê A gente tava marcando 3, 4 graus O filtro congelado Tava muito frio E agora a gente entrou A gente começou a descer Chegou no deserto de novo Tá fazendo 33 graus Então é sair de 4 graus de manhã Pra entrar em 33 Mas é um sol É É um sol Nossa, parece que é mais Não tem nenhuma sombra, nada E olha aqui quem é que tá de minha motorista hoje de novo Nessas horas agradeço o ar-condicionado É, nossa Que a gasolina barata Se não tivesse ar a gente já tá penando, né Porque olha só Não tem nenhuma sombra É tipo assim Não tem uma parada com umas árvores Uma sombra Só vai É sempre assim, ó Agora a gente tem 150 km Disso aqui Aí eu vou aproveitar Vou dormir um pouco Ah, faz Ele não consegue dormir quando ele tá na carona É, a carona na carona é de ninguém Na carona de ninguém Na verdade Mas eu também não durmo, né E eu não sei É uma coisa minha Não sei Mas a Mari diz muito bem Tá aí a 140 km por hora Não, brincadeira Tá no limite da pista Certinho, bonitinho Olha só Aqui na Argentina é estranho Porque a gente anda, anda, anda E não tem placa de limite De velocidade Não tem Não sei É Então as estradas boas A gente tava comentando Quando voltar pro Brasil Vai ter que se acostumar Que lá toda hora muda, né Verdade Mas a gente mantém isso Eu também quando tô dirigindo Eu fico nessas estradas assim De asfalto, ó Entre 90 e 100 E é isso aí Ali tem um, ó Ó Ah não, mas aqui é a zona de cruzar alguma coisa 60 É, mas aqui é a parte que diminui Ah, é por causa da curva É que nem no Brasil Tem as placas de 60 Antes de entrar numa curva assim, ó Ó Mas o resto acho que é isso aí Deve ter uns 80, 100, né Não tem placa Mas o pessoal anda a 140, 150 A gente andando aí a 90 por hora Tipo assim Todo mundo ultrapassa a gente Então Eu presumo que a velocidade deve ser um pouco mais, né Mas a gente mantém isso aí a viagem toda Desde que a gente saiu 90, 100 quilômetros E vamos de deserto Desertão Mesmo que a gente sabe que a gente está gravando aqui E deixa a gente mostrar pra vocês agora onde acabamos de chegar E vou até pegar um adesivo ali atrás pra gente registrar esse momento, esse marco E deixa a gente mostrar pra vocês E o meio aí da Ruta 40 é mais um marco pra gente Ela é a estrada mais comprida da Argentina, ela tem 5 mil quilômetros E ela passa paralela à Cordilheira dos Andes E tem sido muito lindo percorrer ela É uma coisa que muda muito a paisagem e realmente é uma estrada linda de se percorrer Fizemos uma parada aqui nesse mercado, aqui em Chosmalau A partir de agora eu acho que não tem mais o Lanônima que a gente vinha comprando Desde que entramos na Patagônia lá na Ruta 3, do lado do Atlântico E aí o Vini vai pegar alguma coisinha aí pra gente fazer um jantar lá no camping mesmo E chegamos aqui no camping municipal de Chosmalau Camping bem bom, 3.200 pesos pra duas pessoas com um carro É 1.200 pesos por pessoa e 800 pesos pelo carro Mais ou menos isso aí, mas deu 3.200 pesos, vou deixar a conversão aqui embaixo E bem legal o camping, bastante estrutura, água, wi-fi, banheiros limpos, bastante espaço aqui E a gente também encontrou um pessoal aí de novo né Asa branca pelo mundo Olha aí, estão aí de novo A gente encontrou eles a primeira vez lá em Ushuaia né É, no IPF lá né Daí lá a gente só passou assim, viu Depois em São Martins de Los Angeles eles foram nossos vizinhos ó Por vários dias naquele estacionamento de motorhomes que tem lá Depois no camping Isapala né É verdade, no camping Isapala até deram água lá pra nós né Deram água pra gente Que tava sem água lá E agora aqui, eles acho que não estão em casa agora É Mas eles já viajaram a toda América do Sul, a Argentina aqui várias vezes É, foram até a Colômbia já né É, tem 5 anos que eles estão pela estrada morando na camper E lá no Instagram deles tem bastante conteúdo sobre Inclusive eles estão nos dando muitas dicas aí também É, eles não tem canal mas Instagram tem bastante coisa né Já viajaram bastante Tem bastante coisa, acompanhem lá Tem bastante experiência aí Também gente boa E depois de toda essa estrada aí Que hoje foi bastante estrada né E essa mudança de planos A gente vai organizando essas coisas por aqui Já pra se recolher Tomar um banho Tomar um banho Um banho né De ducha bem bom Fazer uma janta também E amanhã seguir estrada Que a gente volta pra Zapala Que a gente tem um compromisso bem importante pra cumprir por lá Ah, é verdade Eu vou falar que pra mim é um dos compromissos mais importantes da viagem até agora Mas a gente vai mostrar tudo pra vocês aí nos próximos vídeos No próximo vídeo E vamos se recolher né Vamos se recolhendo E descansar Tá todo mundo cansado E é isso aí É isso aí Não esqueçam de conferir aí a inscrição Se tá ativo Dá o like Comentar E a gente se vê no próximo vídeo É isso aí Tchau Valeu pessoal Tchau 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 Tchau